Não há outro corpo, tu és o desejado das ações E toda criação adora a ti Tu és adorado Tu és adorado Egipto Tu és adorado Tu és adorado Ategadá O país dos bens noжimeiras. O marqu 사람 da água? É de mim. Isso aqui é o jupon do marco. É de Brasil, estou aqui a parte da água. Aqui é o marco de um marco. É de verdade. Ah, o marco de um bens. É um bens outro. Isso valeu. Aqui é o marco, que está abocado. A gente vai lá lá. Tira suco. Tira suco também. O que é isso? Gostei daíta. É uma das בixões. Isso é um risco. Ele está tão maravilhoso. Há um bofão muito bem Há um bofão em Kanko Há um bofão em Kanko É um bofão em Kanko Um bofão em Kanko Atenção do mundo Afinal do mundo É a gente que se tornou Atenção do mundo Atenção do mundo É a gente que vive. O que é isso? Lámen,いつも動いていた こっちまんの時計さ おじいさんの生まれなさに 立ってきた時計さ 今はもう動かない O que é isso? 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 O que é isso?